Olá pessoal do canal aqui do YouTube, hoje eu vou trazendo para vocês uma grande novidade que chegou aqui na nossa loja que é o Home Reno, certo? Ele vem com essa tendência no ripado nas suas laterais, possuindo prateleiras e passadores de fio mas eu particularmente vou estar mostrando para vocês um pouco mais no detalhe, certo? A gente já observa aqui nessa parte superior, nossa prateleira bem bacana, onde você pode estar organizando, né? com seus objetos de decoração, conforme eu falei, nossa parte lateral possui esse ripado possuindo essas duas prateleirinhas, auxiliando também na arrumação desse Home tão bonito, certo? A gente observa aqui que nessa porta ela também possui um detalhe ripado deixando o móvel muito mais sofisticado e moderno, aqui essa prateleira e ele também conta com mais essas duas portas aqui, com esse espaço interno bem bacana, certo? Esse é o Home Reno, certo? Muito top, bem bacana, se ficou alguma dúvida sobre esse Home, então convido vocês para estar tirando suas dúvidas com a nossa equipe no WhatsApp Tamo junto e até o próximo vídeo